Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. Muito bem, TVC na Rua é aquele momento em que você, isso mesmo, você aí, mete a boca no trombone, filma o problema enfrentado na sua região e manda pro Israel pra gente tentar resolver, ou pelo menos, né, buscar uma solução. TVC na Rua de hoje vai falar justamente disso daqui. Pode pôr a imagem aí, meu diretor. Chuvas, ô rapaz, olha só. Chuva forte ontem, né, rapaz, causou, olha o tamanho dessa chuva, virou um rio. Já mostramos aqui em outras regiões, isso aqui é lá na Vila Piloto. O vídeo foi gravado pelo Laucídio Azambuja, ele que mora na Rua 38 e mandou, Israel, toda vez é isso aqui, ó. Israel, ajuda a gente aqui na Vila Piloto. Olha o carro tentando ultrapassar aí esse verdadeiro, gente do céu. Consegue congelar aí, ô diretor? Rapaz, ali é uma cachoeira de verdade. Não, antes, um pouquinho, pode voltar, volta. Ali, realmente, é uma verdadeira cachoeira. Bom, e hoje o TVC na Rua está na Vila Piloto, como eu já disse. A companhia, né, de acordo com o celular, o Cid aqui, ele disse o seguinte, Israel, a companhia da área de saneamento já tinha realizado obras na rua pra receber o esgoto. Aí, de acordo com alguns moradores, né, nos pontos da obra não foram fechados. Olha aqui, ó, olha aí, ó, a buraqueira. Quando vem essa chuva forte, agrava a situação, agrava ainda mais. Hoje, pela manhã, ó, o carro, aqui que eu queria mostrar. Olha isso aqui, gente. Olha isso aí. Rapaz, que dificuldade, hein? Então, atenção aí, os órgãos públicos. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal aqui da Vila Piloto. É asfaltado, mas em compensação, quando chove, olha lá, ó, a cachoeira, olha o rio. Bom, e hoje, olha aí a situação, ó, a enxurrada carregou, olha isso aqui. Ei, rapaz, a enxurrada acabou levando tudo o asfalto e o buraco se agravou ainda mais. Muito buraco. E aí, claro, o pessoal mandou a imagem, Israel, TVC agora. O que vocês podem fazer por nós? É a voz do povo aqui no TVC. Cuidado, ó, o motoqueiro ali passou ali, quase que caiu, ó. Que problema, hein, gente? Isso aqui tá por toda a Vila Piloto, viu? Em toda a Vila Piloto, principalmente na Rua 38, buracos aumentam, né, cada vez que chove. E tem previsão de mais chuva pra hoje aqui em Três Lagoas. Bom, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura pra saber, ó, como é que fica essa situação lá nas ruas do bairro. E aí? Vai recapear? A companhia de esgoto foi lá, mexeu, deixou aberto. Então, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, né, a CENTRA, informa que a formação de enxurrada é algo relativo a quantidade de chuva em curto período de tempo. E com isso, o sistema de drenagem demora um pouco mais para coletar a água. Porém, logo após o fim da chuva intensa, em pouco tempo, toda a água é dispersada. Lembrando que a Prefeitura já havia informado anteriormente, né, que tem realizado obras em diversos bairros para resolver essa problemática em toda a cidade quando chove. Participe você também. Quer falar do seu bairro? Quer mostrar o terreno baldio que tá aí juntando em Túlio? 992-34-45-39. Este é o canal que você vai mandar aí. Ô Israel, ajuda a gente aí! Tá aí, ó, pessoal da Vila Piloto, mostramos a problemática, principalmente lá na Rua 38.